Pessoal, aqui segue a videoaula que eu tinha prometido, que é da equação de segundo grau, solução, verificação, achar os vértices e chegar até o gráfico. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem é A, B e C. Então, o A é 1, porque é 1 vezes o x², o B é o 9 e o C, que é o termo independente, é o 8. Δx igual a B² menos 4AC. Então, Δx igual a 9² menos 4 vezes 1 multiplicado por 8. Δx igual a 9² dá 81, e 4 vezes 1 vezes 8 vai dar 32. 81 menos 32 vai dar 49. Então, lembrando, quando Δx é maior que zero, eu vou ter duas raízes. Então, vamos lá. x igual a menos B, mais ou menos a raiz do Δx, sobre 2A. Portanto, x igual a menos 9, mais ou menos a raiz de 49, que vai dar 7, dividido por 2 vezes 1. Então, x igual a menos 9, mais ou menos 7, sobre 2. Daqui eu vou tirar o x', que é igual a menos 9 mais 7, sobre 2. Menos 9 tira 7, vou ficar com menos 2, sobre 2, que vai ser igual a menos 1. E o x' vai ser igual a menos 9, menos 7, sobre 2, que é o mesmo que menos 16, sobre 2, que vai dar menos 8. Então, a minha solução para essa equação do segundo grau é menos 1 e menos 8. Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou verificar aqui a minha resposta, aqui embaixo. Verificação. Primeiro eu vou verificar com menos 1. Então, vai ficar assim. x² menos mais 9x, mais 8, que vai dar 0. Então, onde está o x eu coloco o menos 1. Menos 1² mais 9, que multiplica menos 1, mais 8, que dá 0. Menos 1² vai dar 1. 9 vezes um número negativo vai dar menos 9, mais 8, que é igual a 0. 1 tira 9, menos 8, mais o 8, que é igual a 0. Então, aqui vai dar 0 igual a 0. Fazendo a mesma verificação aqui para o menos 8, vamos lá. x² mais 9x mais 8, que é igual a 0. Então, menos 8² mais 9, que multiplica menos 8, mais 8, tem que dar 0. Menos 8² vai dar 64. 9 vezes o menos 8, vai dar menos 72, mais 8, que é igual a 0. 64, tira 72, vai dar menos 8, mais o 8, que é igual a 0. 8 negativo com 8 positivo vai ser igual a 0, igual a 0. Então, as soluções que eu encontrei aqui em cima, correspondem com a resposta da equação. x² mais 9x mais 8, que é igual a 0. Bom, continuando a videoaula aqui, pessoal, agora eu vou calcular a parte do x do vértice, que a fórmula é menos b sobre 2a. Então, se eu pegar o menos b, vai dar menos 9 sobre 2 vezes 1. Então, vai dar 9 negativo sobre 2, que vai ser igual a menos 4,5. E aí, eu tenho a parte do y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Aqui o delta tinha dado 49, então vai ficar menos 49 sobre 4, que vai ser igual a menos 12,25. Bom, agora a gente vai para a parte da função, tá? Então, eu vou atribuir valores para x e vou calcular esses valores como é feito na verificação. Então, por exemplo, se o x for 0, aqui vai ficar 0² mais 9, que multiplica 0, mais 8. Que vai ser igual a 0² vai dar 0, 9 vezes 0 vai dar 0, mais 8. Então, a resposta vai ser 8. Portanto, quando o meu x é 0, o meu y vai ser 8. Um outro exemplo, tá? Se eu colocar 1, então aqui vai ficar o quê? 1² mais 9, que multiplica 1, mais 8. Então, 1² vai dar 1, mais 9 vezes 1 vai dar 9, mais 8. Então, a resposta vai ser 18. Portanto, quando o meu x for 1, o meu y vai ser 18. Vamos com outro valor. Menos 1. Menos 1² mais 9, que multiplica por menos 1, mais 8. Então, ó, menos 1² vai dar 1. 9 multiplicado por menos 1 vai dar menos 9, mais 8. Portanto, 1 menos 9 vai dar 8, negativo, mais 8, 0. Então, quando for menos 1 para y, o x vai ser 0. Vamos para o 2. 2² mais 9, que multiplica 2, mais 8. Que é igual a 4, mais 18, mais 8. Que vai ser igual a 30. Portanto, quando o meu x for 2, o meu y vai ser 30. Se eu colocar menos 2, vai ficar menos 2² mais 9, que multiplica menos 2, mais 8. Isso vai dar 4. menos 18, mais 8. Que vai ser igual a menos 6. Portanto, quando o x é menos 2, o y vai ser menos 6. Então, como eu disse em sala de aula, se vocês lançarem uns 5 valores aqui, sem ser os valores que deu nas raízes do cálculo lá do Δx, as respostas estarão aqui na frente, que são os valores para o meu plano cartesiano. Lembrando que a primeira coordenada é para x, e a segunda coordenada é para y. Então, agora a gente vai calcular a parábola. Lembrando que o a, como ele é positivo, que ele está aqui em cima, 1 multiplica x². Então, quando o a é maior que 0, a boca da parábola fica para cima. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou marcar aqui, é o meu limite do x do vértice, que está aqui, menos 4,5. E aqui embaixo, o meu y do vértice deu mais ou menos no menos 12,5, que vai dar mais ou menos por aqui, assim, um pouquinho mais para cima. Então, esse daqui vai ser o meu limite para y, e aqui vai estar o meu limite para x. Lembrando que a minha primeira raiz quadrada deu no menos 1. Então, está aqui, o x maior. E a segunda raiz que eu encontrei está aqui no menos 8. Então, eu já sei que, no cálculo aqui do meu vértice, eu vou ter que passar por esses dois locais. Então, praticamente, ele vai vir por aqui, a minha parábola, vai chegar mais ou menos aqui, assim, no limite máximo, e vai voltar para cima e vai passar aqui no x do vértice, tá? Então, como as minhas coordenadas, uma delas deu 0 para x e 8 para y, vai dar praticamente, ó, aqui assim, né? No 8. Então, olha só, a parábola vai subir e vai passar aqui, né? Mais ou menos esse lugar aqui. Minha segunda coordenada deu 1 para x, 18 para y, que vai dar mais ou menos aqui, assim, né? Se eu fizer o meu tracejadinho aqui, eu vou chegar neste ponto aqui, ó, que vai ser aonde, continuando, a minha parábola vai estar passando ali. Minha outra coordenada deu menos 1 para x, que é aqui, 0 para y. Então, olha só, deu bem aqui em cima também, ó, exatamente onde a parábola está passando. Terceira coordenada, 2 para 30. Então, está aqui, ó, 2, vou subindo até lá em cima, até chegar no 30. Vai estar aqui em cima. Né? Então, olha só aqui a parábola descendo, passando por aqui, passando pelo 18 e indo lá para baixo. Depois, a minha outra parte da parábola deu menos 2 para x e menos 6 para y. Deu mais ou menos aqui, assim, ó. Tudo bem? E como é uma parábola, significa que o outro lado da parábola aqui, ó, ele vai subir e vai ser idêntico ao meu outro lado. Tá? Então, olha só, vem desde lá de cima, chega lá embaixo, chega no x do vértice, no y do vértice aqui. Olha só o limite que eu tinha falado para vocês em sala de aula. Então, chega lá embaixo e volta de novo lá para cima e vai para o lado direito, no caso, né? Eu vim do lado esquerdo, desci, tudo isso aqui, cheguei até lá embaixo e voltei para cima aqui do lado direito. Tá? Então, é para isso que serve a função na equação do segundo grau. Para você saber os limites do que você vai estar fazendo e aonde eles ficam os pontos de coordenadas aqui no plano cartesiano. Tá ok?